Nesta manhã, eu gostava de compartilhar com os irmãos alguns pensamentos a respeito da autoridade que nós temos em Cristo Jesus. A importância de nós apreciarmos e nos consciencializarmos de que nós somos pessoas de autoridade. Não somos umas pessoas quaisquer, nós temos autoridade. O Nosso Senhor, Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele declarou A mim me foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Diga lá, no céu e na terra. Amém. Ele não só tem autoridade, como Ele também tem todo o poder. Ele tem todo o poder e Ele tem toda a autoridade. Ele tudo pode, mas Ele tem autoridade para dar ordens, para dar instruções, para que tudo aconteça diante dEle. Nada pode resistir à sua ordem. Nada pode resistir à sua autoridade. Absolutamente nada. De tal forma que quando Ele opera, ninguém pode impedir. Amém? Amém? Então, nesta manhã, o desejo do meu coração é que à medida que nós falamos a palavra de Deus, cada um de nós tome consciência de que a autoridade que está na pessoa de Jesus Cristo está em nós. Eu volto a repetir, que a autoridade que está em Jesus está em nós. Se para Ele nada é impossível, para nós nada é impossível. A Bíblia nos diz assim como Ele é, somos nós também aonde? Aqui neste mundo. Diga lá, aqui neste mundo. Como Ele é, cheio de poder, cheio de autoridade, cheio de domínio, nós somos também neste mundo. E nós não o somos por nós próprios, nós o somos porque Ele ganhou isso para nós e Ele nos ofereceu a nós. Assim como o Pai me enviou a mim, também eu vos envio a vós. O Pai enviou Jesus com autoridade, com poder, com domínio, e Jesus envia-nos a nós da mesma maneira. Com autoridade, com poder, com domínio. Para quê? Para que nós realizemos a sua obra. Para que nós realizemos aquilo que Ele tem preparado para cada pessoa nos dias que se chamam hoje. Amém? É muito importante nós termos esta consciência no nosso homem interior. Que essa consciência a cada dia seja mais e mais forte. Essa consciência seja a cada dia mais e mais visível, mais e mais brilhante na nossa vida. A exortação de Deus para nós é esta. Levanta-te e brilha. Diga lá comigo, levanta-te e brilha. Então quando nós tomamos consciência e da autoridade de Deus na nossa vida, nós nos levantamos e nós brilhamos a cada dia mais e mais, porque nós estamos cheios dessa autoridade. Há muitos anos atrás, Pai, há 28, 29 anos atrás, eu ouvi uma mensagem de autoridade do pastor Yong Guixó, que marcou muito a minha vida. E desde aquele dia até hoje eu ainda tenho aquela mensagem engordada no meu coração. E eu lembro-me que uma das ilustrações que o servo de Deus usou foi a de um polícia. Um polícia não pode suster um carro. Um polícia não pode parar um carro sequer, porque o carro quando mete as mudanças iria atropelar o polícia. Mas o polícia quando estende aquela luva branca, o trânsito para. Não é só um carro que para, é todo o trânsito que para. Isto fala-nos de autoridade. Ele não tem poder para parar um carro, mas ele tem autoridade para dirigir o trânsito, para parar o trânsito, para fazer andar o trânsito. Ele está cheio de autoridade. E por nós próprios nós não temos poder, mas nós estamos cheios de autoridade. A nossa luva branca chama-se Jesus Cristo. Veja bem, a nossa luva branca, a nossa autoridade, o nosso domínio, aquilo que está na nossa vida, foi-nos dado por Jesus Cristo. Ele o ganhou por direito próprio e ele ofereceu a cada um de nós. Amém? Então, nesta manhã, vamos pensar um pouco na autoridade que temos para nós podermos realizar aquilo que está diante de nós e para nós podermos desfrutar de tudo quanto Cristo já ganhou para as nossas vidas. E eu gostava que nós abríssemos a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 1. E diz assim no versículo 3. O Filho é o resplendor da sua glória e expressa a imagem da sua pessoa. Diga lá comigo, o Filho é o resplendor da sua glória e expressa a imagem da sua pessoa. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Uau! Que fundamento poderoso! Jesus é o resplendor da glória de Deus. Jesus é a imagem de Deus. Nós sabemos que Deus é Espírito. Diga lá comigo, Deus é Espírito. E Jesus é a imagem de Deus. É o resplendor da glória de Deus. É a imagem de Deus. Ouça, e Ele sustenta todas as coisas pelo poder, pela autoridade que há na sua palavra. E a sua palavra garanta-nos que Ele, uma vez por todas, fez a purificação dos nossos pecados. Pecados que cometemos no passado, pecados que cometemos no presente e pecados que cometemos no futuro, ou cometeremos no futuro. Uma vez por todas, Jesus já fez a purificação dos nossos pecados. O que significa que agora não há nenhuma condenação sobre a nossa vida e agora também não há nada que impeça em nós próprios de nós termos a sua autoridade. Que é sustentada pela sua palavra. Então Jesus é a imagem de Deus. Jesus é o resplendor da glória de Deus. Jesus fez a purificação dos nossos pecados. E agora Ele assentou-se à destra da majestade. No lugar direito, lugar de domínio, lugar de autoridade. E diz que nós, que estamos em Cristo Jesus, também estamos sentados nesse lugar. Por isso bem podemos declarar, e algumas vezes nós cantamos, que a destra do Senhor faz proezas. Nós somos a destra de Deus. Nós fazemos proezas. Porque nós somos enviados por Ele, confirmados por Ele, sustentados por Ele, aleluia, purificados por Ele. E nós usamos a sua palavra. Está escrito naquilo que Jesus fez. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Diga comigo, Ele sustenta todas as coisas. Ele sustenta-nos a nós. Ele sustenta tudo, o que é visível e o que é invisível. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Sabe, irmão, na nossa vida, nós encontramos adversidades. Nós temos adversidades no nosso dia-a-dia. Por vezes temos adversidades no nosso casamento, no nosso relacionamento familiar. Adversidades entre pais e filhos, irmãos e irmãs. Uns contra os outros, às vezes. Não significa que são situações agradáveis, mas nós temos essas adversidades. Mas há uma garantia que nós temos, dada por Deus, é que apesar dessas adversidades, nada pode alterar a ordem divina. E a ordem divina para cada um de nós é que nós fomos ordenados por Deus para sermos vencedores. Nós fomos ordenados por Deus para ter domínio. Nós fomos ordenados por Deus para ter autoridade. Hoje também, Deus ordenou, assim é. Então as adversidades na nossa vida, elas surgem, mas quando elas surgem, nós temos em nós uma ordem. Nós temos em nós uma capacidade dada por Deus para nós exercermos domínio sobre essas adversidades. Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A Bíblia nos diz lá em Hebreus que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Tudo o que existe foi criado pela palavra de Deus. De maneira que o visível não foi feito do que se vê. Está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Tudo foi criado, ouça bem, tudo foi criado pela palavra do seu poder. E aquilo que nós vemos, não foram coisas criadas daquilo que se viam antes. Elas nasceram no coração de Deus e Deus deu à luz. Eu gostaria de dar uma ilustração, eu não sei se será a melhor ilustração, mas pelo menos é que me vem à cabeça. Vamos supor, com todo o respeito, com todo o respeito, que Deus é este balde, este vaso. E tudo o que foi criado estava dentro de Deus, tudo. Mas quando nós olhamos, para nós é invisível. Nós não vemos, nós não conseguimos ver. É invisível para nós. Mas tudo aquilo que nós vemos foi criado saindo deste invisível. Cura foi criada saindo do invisível. Saúde foi criada saindo do invisível. Bênção foi criada saindo do invisível. Prosperidade foi criada saindo do invisível. Paz foi criada saindo do invisível. O que não se vê, aliás, o que vemos, foi criado a partir daquilo que não se vê. O espiritual é que dá origem ao natural. Diga comigo, o espiritual dá origem ao natural. Então, há circunstâncias na nossa vida que são de adversidade, podem às vezes até ser de angústia, situações extremas. Mas nós precisamos entender no nosso homem interior que a ordem dada por Deus é para nós mudarmos essas circunstâncias. E em vez de nós olharmos para aquilo que nós estamos a ver, nós vamos falar aquilo que nós não vemos. E aquilo que nós não vemos, que é o invisível, vai dar origem àquilo que nós queremos ver. O invisível dá origem ao visível. Nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há no céu e que há na terra. Aleluia! Hoje, sabe bem, nele foram criadas todas as coisas que há no céu e que há na terra. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Muito antes de nós existirmos. Ele é. Nós saímos dele. Aleluia! Nós saímos dele. Então, nós necessitamos criar um quadro no invisível, para que esse quadro que é criado no invisível, aconteça no natural, no que é visível. Como é que nós podemos dar à luz isso? Usando, vamos dizer, os mesmos princípios que o nosso Deus usou. Falando. Tudo, tudo, tudo foi criado, ouça, no céu, na terra, o invisível, o visível, tudo foi criado pela palavra do seu poder. E essa palavra é uma palavra de autoridade, irmãos. As coisas espirituais dão origem às coisas naturais. Escute, escute com ouvidos de ouvir-se. Está escrito. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas, todas as bênçãos espirituais. Ouça, aquilo que não se vê, nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. São todas, ouça bem, são todas, diga comigo, são todas, são todas. Nós não vemos, nós não contemplamos, nós ainda nem sequer apalpamos, mas olha, nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. E a garantia que nós temos, dada na palavra de Deus, é que essas coisas que nós não vemos, todas essas bênçãos que nós não vemos, elas dão origem a todas as bênçãos que nós iremos ver e já vemos. Aleluia! O que quer que seja que o irmão precisa na sua vida, não precisa de orar a Deus, para Deus criar ou para Deus fazer. Deus já criou, Deus já fez, agora é necessário o irmão usar a autoridade que tem em Cristo Jesus para dar ordem e isso acontece. Porquê? Porque já existe. Não é algo que Deus vai fazer, já existe. Jesus mesmo disse, eu não faço nada de mim mesmo. Aquilo que eu faço, eu faço porque eu vi o Pai fazer. Vi o Pai fazer aonde? No invisível, no espírito. E Jesus, que é a imagem desse invisível, quando ele andou na terra, ele curou cegos, ele curou leprosos, ele curou paralíticos, uau! Ele abençoou os homens e as mulheres, ele alimentou multidões, ele andou sobre as águas, ele falou e ordenou às tempestades que se acalmassem, passem, diga comigo, ele falou, não é ele gritou, não é ele estrebuchou, não é ele teve tremolites, é ele falou. E quando ele falou, diz que os ventos lhe obedeceram, diga lá comigo, os ventos lhe obedeceram. E veio a paz, veio a calma, veio a tranquilidade. Nas circunstâncias da diversidade na sua vida, precisa de usar o mesmo princípio, utilizar a mesma autoridade, tendo consciência no seu homem interior, já foi abençoado, ouça bem, já foi abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos em Cristo Jesus, Cristo é a imagem do invisível, ele é a imagem do invisível, nós, ouça, nós estamos nele, aquilo que nós precisamos torna-se real, torna-se visível, porque nós passamos a ser a imagem daquilo que é invisível. Aleluia! Deus ama que nós oremos. A Bíblia diz que Deus se agrada da oração do seu povo. Mas há coisas que nós erramos, quando nós estamos a orar e nós devemos falar. Há coisas que estamos a pedir a Deus e Deus diz, este meu filho não percebe nada do assunto. E Deus às vezes dá-nos assim um escafonejo. Vê se aprende, meu filho. Não é preciso orar, já existe, é teu, toma posse. Como é que se toma posse? Falando. Falando. Jesus entra na sinagoga, estava lá uma mulher curvada, há mais de 18 anos, com espírito de enfermidade. Jesus falou e a mulher ficou curada. Jesus entra e está lá na sinagoga, está um homem como uma mirada. Jesus falou e o homem ficou são. Jesus está no barco, no meio daquela aflição, no meio daquela tempestade. Os discípulos andam de um lado para o outro. Irmãos, vêm estas histórias todas lá nos Evangelhos. Lucas capítulo 8. Está a falar que eles estavam... Ele dormia. E os discípulos andavam atarefados, angustiados, desesperados, sem saber o que fazer. Até que finalmente vão ter com Jesus e diz, mestre, não se te dá que nós pressamos. Nós estamos em aflição, nós estamos em angústia e tu parece um preguiçoso alentejano. Ah, eu não devia dizer do alentejano. Eu tiro o alentejano para o brasileiro. Ai, também não posso falar de brasileiro. Ah, 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 ah. Estás para aí a dormir no meio da nossa aflição. Meus irmãos, Jesus dormia porque Jesus tinha consciência daquilo que estava criado. Ou seja, criado já existia no invisível. E no invisível criado por Deus não há tempestade, não há angústia, não há depressão, não há doença, não há miséria, não há morte, mas há vida, há saúde, há glória, há paz, há gozo, há vitória. Uou, aleluia! Por isso Jesus dormia. Ele sabia o que estava criado. Ele sabia que tinha domínio. Ele sabia que no lugar onde Ele estava, nenhum mal podia acontecer. Nenhuma praga podia chegar porque Ele estava presente. Eu digo isto muitas vezes quando entro no avião. Se as pessoas que estão aqui ao meu lado soubessem a bênção que eles têm por eu estar aqui, eu estaria em primeira classe. Eles pagarem-me um bilhete para eu viajar com eles todos os dias. Porque no avião onde eu vou, não há acidentes, não há quedas, não há perturbação. No avião onde eu vou, há segurança, há paz, há tranquilidade. Eu bem mereço estar em primeira classe. Eu não estou a dizer isto na brincadeira. Eu estou a proferir aquilo que eu creio e desejo. Ai, o pastor tem que dar umas pancadas. Esta é uma boa pancada. Ouça bem. Onde Ele está presente, há paz. Torne-o. Ouça. Ele sempre está presente na nossa vida. Sempre. Ele não nos deixa nem nos desampara. É a sua declaração. É isto que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos regros. Ele sempre está presente. Mas nós precisamos tomar consciência dessa presença e andar de acordo com essa presença nas nossas vidas. Use a autoridade que tem. Traga para o natural aquilo que já tem no espiritual. Se há alguém aqui nesta manhã que está doente, aquilo que Deus já providenciou para si foi cura e saúde. Se está doente da algebeira, Jesus já providenciou uma linha e uma agulha para cozer a algebeira. Se está doente das suas finanças, meu irmão, Ele já providenciou toda a abundância de acordo com as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Ele já providenciou. Fale-se à existência. Por isso nós ordenamos a colheita para vir ter connosco. Por isso nós falamos aos anjos para trazerem até nós a nossa colheita. Nós declaramos e ordenamos ao diabo que ele não pode impedir a colheita de chegar à nossa vida. E ultimamente eu até creio que eu posso colher daquilo que eu não sonhei. Porque o meu Deus é um Deus de abundância. Há uns que semeiam. Há outros que regam. E há outros que colhem. Alô? Há uns que semeiam. Há outros que regam. E há outros que colhem. Eu posso colher daquilo que outros semearam. Esta é a promessa de Deus para as nossas vidas. Entrarás e habitarás em cidades que não edificaste. Ficarás em casas que não construístas. E comerás daquilo que não plantaste. Beberás de poço onde não abriste. Aleluia! Há princípios. São fundamentais. A lei da sementeira e a lei da colheita permanecem para sempre. Mas há um princípio espiritual que ultrapassa o princípio natural. Aleluia! E aquilo que já existe no espiritual é nosso. Vamos falar. Vamos falar. Fala para o espiritual e veja os resultados no natural. Eu vou pedir para vocês não dizerem uma mente tão forte. Eu vou repetir. Falem ao espiritual para obter os resultados no natural. Fala! Fala! Na nossa vida, meus irmãos, às vezes as situações são de tal forma contrárias àquilo que nós queremos, contrárias à Escritura, contrárias à Palavra de Deus, contrário àquilo que nós temos plantado no nosso coração. Às vezes as circunstâncias parecem precisamente o oposto de tudo aquilo que queremos, de tudo aquilo que dizemos. Jesus disse-nos, quando estiveres no meio dessas situações, então vocês sim, vocês vão dizer Pai, nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Aquilo que tu já tens aí, linguagem Paulo Cardoso, aquilo que tu já tens aí no espiritual e que não contraria a tua palavra, que não contraria a tua vontade, que não contraria aquilo que tu criaste e para o qual nos criaste, venha a nós isso. E seja feita essa tua vontade daquilo que nós não vemos, está cá no invisível. Essa tua vontade que está aqui, que nós não vemos, mas seja feita esta tua vontade agora aqui no lugar onde eu estou. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra. Alguém tem dúvidas nesta manhã de que Deus o ama? Alguém tem dúvidas nesta manhã de que Deus preparou o melhor para si? Então, se o irmão não vive a desfrutar, ou pelo menos a experimentar essa plenitude desse amor, a plenitude dessa bênção, a plenitude do melhor, então é tempo de parar e dizer, Deus, tu és o meu pai, tu me amas, tu mostraste o teu amor para com Jesus Cristo, tu mostraste o teu amor para comigo, entregando Jesus em meu lugar, tu afirmas na tua palavra que com Jesus tu me dás todas as coisas. Quais coisas? Todas as coisas espirituais, todas as bênçãos espirituais que já existem nos lugares celestiais. Agora, eu quero ver isso no presente. E como é que eu vou ver no presente? Falando. Usando a autoridade que temos. Eu vou concluir, irmãos. Jesus ia entrar na cidade, vê uma figueira brava. Nos dias de hoje chama-se um sicômoro. O sicômoro tem uma raiz complicada, sabe? É uma raiz muito forte, que se entrelaça com outras raízes, irmãos. E Jesus olhou para aquele sicômoro, Jesus falou, Diga lá comigo, Jesus falou, não gritou, falou. Porque às vezes quando nós estamos em tempos de aflição, nós pensamos que é o tom da nossa voz que cria respeito. Os irmãos já viram alguém discutir em voz baixa? Porquê? Porque a pessoa pensa que quanto mais alto levantar a voz, mais respeito tem. Uma ocasião entrei numa secção do tribunal, lá na figueira da Foz, e estava assim um grande letreiro. Já reparou que aqueles que mais alto falam são os que menos razão têm? Não precisa discutir, não precisa levantar a voz, não precisa gritar. Falou-lhe. Jesus levantou-se, Jesus abriu as escrituras, ele ensinava e diz que as pessoas estavam, versão Paulo Cardoso, de boca aberta. Porquê? Porque ele ensinava com autoridade. Ele falou à figueira e diz que ela se secou pela raiz. E na nossa vida, às vezes, há situações de adversidade que nem tem a ver connosco, tem a ver com a raiz. São os vizinhos que estão metidos, é a família que está metida, é a sogra, é o sogro, é o genro, é a família que está tudo tão entrelaçado, tão embrulhado. São as crises, são as crises financeiras, as crises emocionais, as crises morais. Hoje está tudo tão embrulhado, tão embrulhado, tão embrulhado, que nós não conseguimos desatar o fio à meada. Então nós falamos, seca, seca, e seca pela raiz. Todo aquele embrulho, todo aquele embrulho, vai secar pela raiz. E nós ficamos livres. Porquê? Porque a nossa liberdade já está no mundo espiritual. A nossa bênção já existe no mundo espiritual. A nossa saúde já existe no mundo espiritual. Ah, pastor, mas sabe, nós temos que pagar, nós temos que sofrer por causa daquilo que nós fizemos. Olha, meu irmão, não tenho que sofrer nada. Jesus já sofreu por si. Ah, mas então eu vou fazer a vida como eu quero. Não, deixa isso já, acho que já não precisamos estar sempre a dizer a mesma coisa. Nós não fazemos o que queremos, porque nós estamos em Cristo Jesus e aquele que está em Cristo Jesus anda como Jesus andou. Então, nessa coisa, ah, então eu estou perdoado e agora eu faço a vida ao meu jeito. Não, 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 não é fazer a vida ao nosso jeito. Nós estamos em Cristo Jesus. E a Bíblia é clara. Aquilo que diz, nós estamos, nós dizemos. Então, aquilo que diz que está em Cristo, então também anda como Jesus andou. E é isso que nós queremos, é andar como Ele andou. Com a mesma autoridade, com o mesmo poder, com a mesma vitória, com a mesma graça, com a mesma unção, com a mesma virtude, com a mesma justiça. E quando Deus olha para nós, Ele olha e diz, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus olha para si nesta manhã e Deus diz, tu és meu Filho amado. Ele conhece a cada um de nós pelo nosso nome. Olha, Ele conhece na nossa intimidade, de tal forma que Ele conhece até os cabelos que nós temos na nossa cabeça. Alguns, como o irmão Samuel, já conseguem contar os cabelos que eles têm na cabeça, mas enfim. Mas Samuel, anima-te, que nenhum dos cabelos caiu da tua cabeça sem permissão dele. Aleluia. Eu acho graça o irmão Rui a rir-se do irmão Samuel, mas enfim. Aleluia. Aleluia, aleluia. Termino. Quando está a exercer a sua autoridade, não submeta a sua autoridade ao medo. Eu vou repetir. Quando está a exercer a sua autoridade, não submeta a sua autoridade ao medo. Vamos supor que alguém tem um cancro. Este alguém está aqui. E este alguém ouve a palavra de Deus, sabe que tem a autoridade de Deus para vencer o cancro, que é a morte, que é um demónio. No original grego, a palavra cancro é demónio. Por isso é que se diz cancro maligno. Os irmãos já ouviram? É um demónio. E a pessoa tem a autoridade para vencer esse demónio. A nós nos foi dado o poder e a autoridade para vencermos e expulsarmos todos os demónios. Mas a pessoa sabe que tem autoridade, mas submete essa autoridade ao medo. Será que dá? Será que não dá? Vai obedecer? Não vai obedecer? Olha, Jesus falou e obedeceu. Jesus mandou estender o braço e assim foi. Jesus disse ao cego para ver e assim foi. Jesus falou àquela mulher que estava curvada e assim foi. Jesus falou ao vento e ao mar e assim foi. Ele falou e assim foi. E assim é. E assim foi. E assim é. Ele estendeu a mão sobre o moço que estava lá no caixão e ele se levantou. Ele falou para Lázaro. Lázaro, sai para fora. Ouça bem, Jesus não gritou. Ele estava diante da morte. Ele estava diante de um sepulcro já fechado, já lacrado. Um morto lá há quatro dias e Jesus disse, Lázaro, sai para fora. Sem que antes ele tivesse dito para a sua irmã. Eu não te disse que se tu quereres, verás a glória de Deus. E Jesus é o quê? A expressa imagem da glória de Deus. Jesus é o quê? A expressa imagem da sua pessoa. E o que é que nós somos? Isso mesmo. Levanta-te e brilha. Pois em ti já se vê a glória do Senhor. Ela é resplandecente. Como Ele é, somos nós também aqui neste mundo. Use essa autoridade. Seja canal e instrumento de bênção para abençoar a vida de outros. Que a sua presença, ou seja, a sua presença, seja sinónimo de bênção no seu local de trabalho. Na sua família. Onde quer que o irmão está. No ministério. Onde quer que esteja. Labão olhou para Jacó no capítulo 29 de Génesis e disse, Eu bem sei que Deus me abençoou por causa de ti. Uau! Eu bem sei que Deus me abençoou por causa de ti. Quando Jacó chegou até Labão, Jacó ia consciente da graça de Deus, da glória de Deus na sua vida. Porque em Génesis 28, ele tem aquele encontro com Deus. Deus o abençoou. E Jacó disse para Deus, Uau! Se tu fores comigo, e se tu me abençoares, eu entregarei a ti o quê? O dízimo de tudo. E quando ele chega à casa de Labão, Jacó tem um pacto, uma aliança com o seu Deus. Deus o abençoou. Jacó obedece ao seu pacto, ao seu voto. E Deus o abençoou de sobremaneira. Com o quê? Com aquilo que já tinha sido criado no mundo espiritual. Ele tem uma visão e uma escada do céu à terra. E ele declara. Afinal, Deus está neste lugar. E eu não sabia. Nesta manhã, nós podemos declarar, Deus está neste lugar. E nós sabemos. Nós sabemos. Ele está aqui. Por isso, a sua graça, a sua unção, a sua sabedoria, a sua justiça e a sua autoridade se manifestam nesta manhã, neste lugar. E nós transformamos a derrota em vitória. A tristeza em alegria. O abatimento em exaltação. A morte em vida. A doença em saúde. A pobreza em riqueza. Nós transformamos isto esta manhã, usando a autoridade que nós temos em Cristo Jesus. Quem crê diz comigo. Amém.